Preparando para sair para um treino Vou falar sobre treino e sobre a cidade daqui um pouco Recomendação, assistam o canal do Matt Armstrong Recomendação, assistam Assistam e coloquem no comentário o que vocês acham Do canal, é muito bacana É hoje, 100km Como tem sido a rotina nas últimas semanas Eu tenho alternado uma semana pedalando 100km todos os dias E a outra semana pedalando entre 1h15 e 1h30 Porque isso é o que se enquadra na minha rotina pessoal E tem funcionado Isso para o Letap da França em julho Que eu decidi passar pelo Letap da França Tentar fazer nada especial Eu fiz o Letap da França algumas vezes A última vez que eu fiz foi em 2015 talvez E eu sempre me dediquei muito, fiz muito bem Todas as vezes que eu fiz o Letap da França eu fiz muito bem Só que o que aconteceu, eu nunca curti a prova Eu nunca curti no sentido, eu adorei a prova, curti a prova do lado competitivo, do esforço e etc Mas eu nunca fiz a prova super bem, mas curtindo o visual Porque também não é muito a minha pegada E essa talvez seja a primeira prova que eu vou fazer Que eu vou me permitir fazer isso Agora é importante Isso não é uma desculpa para fazer mal Porque as pessoas tem que tomar cuidado com isso As pessoas ficam com o lance do desafio pessoal E isso é quase que uma desculpa para não ir bem Não, eu vou fazer bem Mas esse bem quer dizer Quando eu estiver super bem e estiver andando rápido Eu não preciso andar ainda mais rápido Eu posso curtir a paisagem Certo? Bike Não sei se vocês perceberam Mas talvez Talvez Eu esteja de volta Muito obrigado Cada vez Honestamente Eu não lembro quando foi a última vez Que eu saí para treinar Com a câmera Eu adoro Não passem no farol vermelho nos Estados Unidos Multa 150 dólares Bora Bolico Olha lá Mais elegante Clássica Eu me atrasei Não lembro mais como que faz para fazer vídeo Para lidar com a câmera Olha o pessoal pedalando É, a gente pode pegar essa carona Para aquecer Bora Eu não tenho o que falar Porque Eu não tenho o Garmin Eu não tenho absolutamente nada Para saber informação alguma Eu estou com o estrago ligado no celular Mas obviamente Eu não estou com o celular na mão Sabe aquele dia que o ar está pesado É hoje Acho que está embaçada a lente Cara Uma hora e vinte Quarenta e dois quilômetros Voo cego no treino Nossa, está quente Aqui no verão é quente Meu Deus do céu Eu tive que mudar uma coisa no treino Muito importante Que eu senti em Cunha Depois eu falo o que é Um lugar bonito Olha o silêncio Olha o guito pinamba Parece os corvos No fio, né Esperando Nossa, o suor está entrando no olho Tchau Fio 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 É uma estaçãozinha de água isotônico aqui. Água, casas na água, gostoso pedalar aqui, sabia? Sim é plano, sim venta muito, faz muito calor, mas é muito gostoso. Ei, buddy! Ei! Vou mostrar para vocês aqui as casas que ficam, na verdade... Ela não é de frente para a água, mas é o fundo das casas, dá para ver lá, os brinquedinhos, de todos os lados, desse lado, do outro lado. Ai, ai! Quase caindo aqui! Ixi, acho que me abandonaram ali, cadê eles? O pessoal está bravo comigo, porque aqui não é o lugar para passar com bicicleta, mas eu entrei sem querer. Eu achei uma bicicleta aqui, para quem assiste todos os vídeos, uma vez... Ih, eu estou perdido agora. Deixa eu ver se eu me acho aqui, deixa eu ver se você acha o pessoal. Estou no Coco Walk, que para quem não conhece Miami, obviamente não faz a mínima diferença. Mas vai lá no Google Maps e coloca Coco Walk, se ou... Se ou... Não, calma, você não está no Google Maps, eu vou continuar falando para quê. Vai lá no Google Maps. Google Maps é boa. Vai lá no navegador, no mapa. C-O-C-O-W-A-L-K. É, está vendo aí no mapa? Abriu? Estou exatamente aqui. Vai ter essa marina aqui, do meu lado direito. É um lugar lindo! Maravilhoso! É isso! Olha que dia! Os caras não estão com dó de mim, não! Olha as esculturas! Lindas esculturas! Aproveitar o momento tranquilo aqui, que tem um amigo nosso, que não pedala faz tempo. Ele está um galho seco. Qualquer envergadinha que der, ele quebra. Já quebrou, mas dá para consertar. Está quebradinha ali atrás. O que que eu tive de mudar no meu treino? Eu não gosto de fazer paradas no treino. Nenhuma! Se eu saio para pedalar três, quatro horas, eu saio com tudo que eu preciso. Não gosto da paradinha do café. Não gosto da paradinha do retorno. Quem pedala comigo sabe. Não vem com esse negócio de paradinha. Para depois que acabar o treino. Mas o que que eu tive que começar a fazer? Nos meus treinos, durante a semana, eu comecei a parar para reabastecer com calma. Porque nos dois letups de Cunha, eu saí com o suficiente para pedalar três horas. Daí no retorno, lá da baixada, não sei como chama. Eu tenho que parar ou passar para pegar a água. Aquilo dá uma quebrada no ritmo. E como eu não estou acostumado a parar. Daí teve um dia que eu parei para abastecer aqui. E saí e eu senti aquela quebrada. Eu falei, puta, acredita que eu vou ter que começar a treinar. Fazer essa paradinha de 30, 40 segundos. Para reabastecer. Porque quando você está no limite e cansado. Essa parada e voltar tira tudo do centro. Ou pelo menos me tira do centro. Então, é o treino da parada. Vou parar. Por isso que eu coloquei o título do vídeo. Vou parar de pedalar. Durante o treino. E depois eu volto. Não foi clickbait. Mais ou menos. É isso. Estou chegando em casa. Estou chegado. Estou reagindo aqui. Estou ohли. Estou bem na frente. Aparecida. Estou coordination. Mais ou menos. treino planejado, treino executado foi meio confuso, vamos ver o que aconteceu aqui, 3 horas e 24, 108 km, tá bom demais, tá muito bom, eu acho que é isso, bons treinos